E aí Efetuando a troca da bateria da balança Prix BC200W Essa aqui é aquela balança da Toledo à prova d'água Vamos lá, essa balança aqui está com um problema, ela está ligada Porém, se eu desligar aqui Ela não está segurando mais a bateria E o que acontece? Já apareceu umas três aqui para a gente O pessoal acha que a bateria tem que abrir a balança Porém, essa aqui está até um pouco danificada Reparem que está quebrada aqui, alguém forçou já E essa balança é o seguinte Como ela é uma balança à prova d'água Ela tem toda a vedação possível das partes onde possivelmente entraria a arma Então aqui é o seguinte Para mim retirar a bateria Eu vou precisar de um ferro de solda E vou precisar fazer força aqui Porque embaixo dessa proteção aqui existe um O-ring Então o que acontece? Eu vou colocar força para baixo e rodar É bem duro, mas até chegar ao nível que eu vou conseguir aqui Pronto Aqui, rodou, ela vai sair Está vendo que ela tem as... Aqui foi quebrada uma trava Aqui foi quebrada outra trava Mas aqui ela ainda está com algumas travas aqui Então eu não tenho necessidade de fazer a troca Chegou a um caso, eu vou ter que trocar o gabinete Porque a pessoa danificou totalmente o gabinete Ok? Reparem aqui, internamente Deixa eu ver se eu consigo retirar aqui para vocês verem Aqui, ela tem esse O-ring que não pode Vocês vão verificar, fazer uma verificação visual Para ver se não tem um rasgo Se não está... A borracha não está danificada Porque é ela que faz a vidação Para evitar a água entrar dentro da bateria Então eu verifiquei Esse aqui, nossa, aqui está ok Eu puxo A bateria, ela tem como se fosse uma... Essa aqui está até arrebentado o fio Mas tudo bem A troca vai ser efetuada da seguinte forma Eu vou pegar o ferro de solda, vou retirar Essa aqui É a velha Vou colocar de lado Vou pegar uma bateria nova aqui Vou ligar Solda o pólo positivo Assim, um detalhe Assim que eu conectar aqui, ela vai ligar Olha lá Ela já liga Aqui Eu estou sem aqui Mas normalmente eu passo Fita isolante líquida Que aí ela protege mais ainda Esses polos aqui Mas como é só para vídeo aqui E eu estou sem no momento Eu vou só colocar ela na posição aqui novamente Conecto e pressiono ela aqui para baixo Posiciono novamente aqui o o ring E retorno com a minha tampa fazendo força para baixo Lembrando que eu vou encaixar Lembrando que eu vou encaixar Eu pressiono e rodo Aqui ó Pressionei, ela vai travar O próprio ring lá veda Ela já se mantém ligada Desconectada da tomada, né? Não está ligada mais aqui Funcionando só com a bateria Posso colocar aqui Meu peso de um quilo Trocada Ok? Um abraço Espero ter ajudado aí